É hora de Sofá Azul, aqui no Feminíssima, com a escritora Lu Bernardes, que é um presentão que o Feminíssima está dando para vocês esse ano. E na semana passada nós falávamos, para quem não assistiu os outros episódios, nós estamos falando sobre outubro rosa, e nós falávamos sobre o medo que muitas mulheres têm de encarar o exame, e a Lu vai nos dar motivos, a gente superou o medo. A gente conversava aqui antes, e disse, vamos meter o terror, ela está querendo meter o terror em mim, porque eu já disse a ela que eu sou uma das medrosas. Ela tem muito medo de fazer a mamografia, mas assim, qualquer exame vai ser muito melhor do que todo um tratamento que mexe muito com o psicológico, com o físico, com o emocional e com a autoestima da mulher. Então, isso é muito importante de dizer, porque não é fácil a gente perder o cabelo e ficar careca, o cabelo não é o de menos. Não é mesmo, pode ser que para algumas pessoas até seja, mas para a maioria das pessoas que eu convivi, não é o de menos, a gente sente muito, porque é uma forma de identificação. É uma coisa que as pessoas não falam, não é? Não falam, porque parece que é feito de se preocupar com isso, com a vaidade. É, mas a gente tem que ser realista, não é? E a vaidade, ela leva, a vaidade exagerada é óbvio que é ruim, mas a vaidade, a autoestima ela é importante para as pessoas levantarem de manhã, se sentirem bem com segurança. Que não tem a ver só com a imagem, né? É poder enfrentar, não é? Mas assim, tu tem uma autoimagem, eu vou falar de mim. Então, tinha uma autoimagem X, aí faz a cirurgia, faz uma mastectomia radical, calto, sai de lá sem uma mama, né? Hoje, no meu caso, eu saí com as duas, mas a minha prótese rejeitou, então eu tive que tirar, fazer o tratamento sem, para depois fazer outra cirurgia plástica para ter duas mamas de novo. E isso mexe com a tua imagem de mulher, porque o seio ele é muito representativo. Com certeza. E no meu caso, que eu tinha amamentado os três filhos, eu imaginei que esse câncer não faria parte do meu repertório e fez. Então, a gente se acha que está imune e não tem imunidade, a não ser o autocuidado e a mulher prestar atenção, porque a gente é marcada por muitas coisas, por muitas histórias ao longo de muitas décadas, de muitos anos, por questões hormonais, por questões culturais, por questões sociais. Não adianta, e aí não é fazer um discurso feminista, mas é fazer um discurso feminino também, não só feminista, para entender a nossa, o quanto nós somos diferentes em muitas coisas e vulneráveis muitas vezes. Por toda a questão até da procriação. É um corpo que gera outras pessoas. Não tem como a gente achar que isso não traz uma complexidade incrível. Então, de uma hora para outra, tu te reconhece, tu te olha no espelho e daqui a pouco, tu não tem a mama, tu não tem o cabelo, tu engorda muito, tu empagrece muito, tu está abatida. Isso mexe, mexe muito e é muito difícil. E tem outras coisas, assim, falando da aparência, que a gente tem que se privar, não é? Eu acho que tu não pode pintar as unhas. Sim, sim, várias coisas, maquiagem, tem que cuidar, tem uma série de coisas, as unhas quebram, descamam, eu sei que a primeira vez que uma pessoa me deu, assim, ela me falou aquilo, assim, meio que de forma sádica até, sabe? Eu achei, ah, agora te prepara porque tu vai ter ferida na boca, vai ter ferida no ânus, vai ter não sei o que, aquilo, porque já ia começar o tratamento, aquilo me deu um choque, sabe, assim, não era nada mentira, assim, algumas coisas eu tive, outras não, porque não tem tratamento muito particular, mas hoje agora o terror não é nisso que eu quero falar, eu quero falar para as pessoas se cuidarem e fazerem os exames, porque quando não precisar chegar nisso, não chegar, eu conheço pessoas que fizeram, descobriram bem no início, não fizeram nem radioterapia, nem quimioterapia, só fizeram cirurgia. Então, assim, é um câncer que pode ser curável desde lá no início, então, porque mexe demais com a mulher. Claro. E, assim, tem uma rede toda para isso, e aí, na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o camaleão, mas é também para as mulheres entenderem que outubro é um mês, mas o cuidado tem que continuar todo ano. Com certeza. As empresas entenderem que não é só botar um blazer rosa, que nem hoje eu estou, ou um lacinho cor-de-rosa, que tu vai estar olhando para a mulher. Muitas empresas, as mulheres não conseguem sair, marcar um médico para fazer uma mamografia. Então, outubro rosa é para prestar atenção, mas mais do que fazer uma campanha e tal, como é que eu cuido das mulheres que trabalham comigo? É isso que... E hoje, a mulher, ela domina o mercado de trabalho. Claro. Né? Então, como é que eu vou olhar para essa mulher e vou cuidar dela? No outubro rosa e nos outros meses do ano também. Então, é uma campanha que vai além de botar um lacinho, e até o Camaleão fez uma campanha que se chama Mais Que Um Laço. Por isso, para a gente entender o autocuidado e entender que sim, é um câncer que mata, muito, né? É um... Cada vez tem pessoas mais jovens tendo... Quanto mais velho, é mais chance. O tratamento. O tratamento é muito, é muito, é muito difícil. As pessoas, muitas vezes, morrem do tratamento e não do câncer, de ter que fazer a quimioterapia. E eu tive duas infecções que eu fui para o hospital e eu quase morri. Eu morrer da sinusite, eu brinco, né? Que nem ia ser uma coisa... Ah, linda, né? Devo dizer, porque parece que tem um ganho secundário, né? Sim. Que lutou e que também é uma coisa que a gente lá no Camaleão briga muito. De não ser assim, parece que se a pessoa morreu, ela não foi vitoriosa, ela não venceu. E a gente é vitoriosa sempre. Não tem que ter uma coisa linkada ao guerreiro. Só de encarar. É, só de encarar. Então, parece assim que fica esses estigmas. Ou então, ah, o câncer, essa energia... Eu escutei isso esses dias, né? Essa energia... Ai, essa energia do câncer é muito ruim. Gente, doença nenhuma tem uma energia boa, mas isso independe do câncer ou não. A gente é ruim dentro de quem falou, né, Lu? Assim, ó, gente, semana que vem a gente volta e daí nós vamos falar do Camaleão, que é uma rede de apoio maravilhosa. Não é? E vamos fazer os exames. Quem sabe a gente se encontra lá. Semana que vem tem mais. Eu já fiz os meus antes de outubro. Tchau. Tchau.